Nossa, o que é lindo? Pode tirar aqui. Vamos tirar umas fotos aqui. Tirar aqui, mano. Filma ele. Tô brincando. Tá filmando isso? Qual o seu depoimento? O que você acha daqui do Hot Party? Meu, achei muita coisa. Esperando que vem, tarde de volta. Posição, apontar. Gúmbio! Gúmbio! Tira foto. Aplausos.